E é na Nova Grill, em Ribeirão Preto, que nós vamos saber sobre essa curiosidade com a diretora Amanda. Amanda, é um prazer estar aqui com você. O que acontece? A comida japonesa, ela veio, ela fez um boom, né? A gente precisava se adaptar, né? A esse novo estilo do mercado que veio. Quem quer comer comida japonesa, nós temos, nós temos o hot roll, comida japonesa. E quem gosta do tradicional churrasco, nós também temos. Então a gente conseguiu agregar esse valor. O queijo, ele vem já de um bom tempo, porque ele faz parte do cardápio, da churrascaria. O que nós pensamos em inovar? Vamos colocar outra coisa pra gente dar um destaque nisso. E realmente veio essa coisa do melado com o queijo, que assim, eu mesma sou fã. Os meninos já até me conhecem, já sabem, se não tem o melado, não me traz o queijo. Eu gosto muito. Aí vai a dica. A sobremesa aqui é o petit gâteau. E agora é a hora de eu comer. Vamos lá? Vamos provar? Vamos ver se ela realmente é tudo isso? Aprovado. Porque bons momentos pedem uma boa carne. E agora é o aluno que vemos. E agora é o próximo. Então, vamos nos ver. E agora é o próximo. Não me conhece.